Fiquei ao longo. Ô Marro, ninguém sabe que tá o treino aí. Tá a ser filmado, porque eu não tô melhor. Tá a ser filmado, tá a ser filmado. Final, final. Que que estás aqui? ansile. Tá a ser filmado. Tá a ser filmado. Tá malposem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.